E eu tô como? Cheguei agora, eu vou pescar! Amarelão top! O melhor de tudo aqui, se eu encostar e virar escar a cracau Aquela brincadeira que você propôs a minha aí Deixa os meninos no rancho ali, se eu vira, vamos rodar aí E eu tô de caiaque, eu vou dar uma pescadinha ainda Já são 4h52 Vou dar uma pescaria pelo menos uns 30 minutinhos e uma hora Vou deixar de bater um isca não E o tempo, como é que tá? Olha o tempo pra vocês verem pessoal Tá fechando já as nuvens aí Eu vou descer aqui Eu vou descer A água tá bem na linha ali do porto Antigamente aqui era 4km pra chegar na água Agora tá bem bem na linha Vou andando aqui mostrando pra vocês Ó a água já tá limpa aqui ó Olha que branco que nasceu já veio Para aqui tem que abrir a porteira E aí Vem pra aqui E aí Vem pra cá Pra assimotas Vem pra lá Vou dar uma coisa mais na roça Mano que é só Não change também Vamos lá Vem pra cá Vem pra lá Tá vindo se a gente pega um peixinho e mostra pra vocês deixa essa porteira aqui o momento da bicha aqui é bruta aí pessoal, trancada? olha aí a chuva vindo aí e eu tô como? cheguei agora, eu vou pescar olha aí a chuvinha vambora, vambora, vambora eu não esperei ela passar dentro do carro aí pessoal, nós saímos da porteira ali antigamente, pra você ter acesso no lago aqui, era uns 4 quilômetros pra frente isso é um bico olha pra você ver aí, onde a água já tá bonito demais, demais da conta vamos começar mais um vídeo aqui na serra pessoal, cheguei agora vamos bater isca aí vamos ver o que que sai, eu vou mostrando pra vocês, beleza? vou fazer esse bico aqui hoje desse lado de cá começar a descer nesse biquinho aqui já tive a ação de peixe aqui já se inscreva no canal, compartilha ajuda a gente a crescer o canal hoje, beleza? valeu 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 pessoal vai ser amarelão top fazer a soltura do bichão aqui ó obrigado e aí o vinho e o vinho e o vinho e o vinho e o vinho gosta de E aí E aí E aí E aí E aí vamos se conscientizar pessoal, vamos se conscientizar oi pessoal, o que você acha? eita, Jesus pera, 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 pera tá embarcado, ó, tá embarcado bora tchong escapou, velho ai ai Ai... Vamos para lá... Para lá, para cá... Para lá... Boa... Para cá... Ai... Boa... Boa... Peixe bonito, hein? Aí... Vai, pessoal! Como é da nave? Ai, papai! A meiuca, hein? Vocês sempre pedem para mim mostrar qual a isca aqui é, pessoal? Vamos lá... Qual a isca aqui é? Essa aqui é a Ina, tá? Ina acho que é a 8,5... Quadrado e assim... Aí vocês veem... Quadrado, quadrado... Calma, calma... Só o Lago Ferradá mesmo aqui tá... Subiu demais, demais, demais... Vocês veem o tanto de matinho... Dessas coisas... E o peixe não tá vindo na superfície... Tentando de tudo... O peixe não tá vindo de jeito nenhum... Agora engatei essa aqui... Vamos... Eu vou encontrar no barranco aqui... Pra... Fazer a medição dele... Fazer a soltura dele... Beleza? Vou tirar a isca aqui... Ai... Aí, pessoal! Vamos fazer a medição do peixe aqui... Primeira coisa... Molhar a régua, viu? Segunda coisa, pessoal... Pega o celular... Antes de você pegar o peixe, tá? Vou pegar o peixe aqui, viu? Pega o celular... Já deixa a câmera aberta aqui... Pra não demorar muito o peixe... Porque o peixe também... O peixe também sente, né? Vamos... Vamos... Vou pegar o alicate aqui... Olha o tamanho do bifão aí... Pra vocês verem... O tamanho da placa, pessoal... Ó... Bonito, hein? Calma... Calma... E aí, pessoal... Fez a medição... Coloca o peixe para descansar novamente, tá? E aí, pessoal... Oxigenou... Como eu tô sozinho... Vou tirar a foto pela... Pelo vídeo, tá? Fez a medição... Fez a medição... Fez a medição... Fez a medição... Fazer o melhor... Melhor de tudo aqui... Se eu encostar... Vira esse carro pra cá, ó... Melhor de tudo aqui... É isso aqui, pessoal... Ó... Obrigado, viu, neguinho? Obrigado aí... Pela... Pela brincadeira... Que você propôs a minha aí... Beleza? Tchau... Vamos fazer o pesque só... Anticonsciente, tá? Até a medição do peixe também... Tem muito cuidado pra... Pro peixe não sair de bando... O peixe sentir muito... Sempre deixa o celular arrumadinho... Com a câmera aberta... A régua moiadinha... Vai lá... Posiciona ele... Tira uma foto rapidinho... Vem... Bota ele oxigenar de novo... Caso queira tirar alguma outra foto... Espera ele oxigenar aí uns dois minutinhos... Tira ele... Tira a foto rapidinho... Coloca de novo oxigenar... E faz a soltura... Beleza? E é isso aí... Vamos... Vamos pegando as mães certinho... Vamos aprendendo... Porque o bichinho também sofre... Valeu! Oh... Amarelão! Calma, jovem! Calma, jovem! Calma, jovem! Calma, calma, jovenzinhos! Aí pessoal... Amarelão aí... Do papo laranjado... Peixão bonito, hein? Vou fazer o mais importante de tudo aqui pessoal... Que é a soltura... Vamos fazer? Vai bichão, vai... Calma, jovem! Calma, jovem! Calma, jovem! Calma Dearsinho ribeorgals! Agora vamos pe Limpiros! Calma, jovem! O que é isso? Aí pessoal, amarelão, amarelão, amarelão Faz a soltura dele aqui Vai, liga, vai Vai Foi bom Valeu Quando você tá pescando assim E os cabos chegam assim na sua frente Na cara de pau mesmo Como é que faz? Dá um tiro Aí fico O que é que é isso?